Eu lá de Imperatriz do Maranhão E ela é cantora de música evangélica E a minha priminha também, olha o nome Raimara Música 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 Eu vou te falar, porque vivo feliz Eu vou te dizer, porque vivo a cantar Eu vou te mostrar, quem me conduz Porque, 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 vive Jesus Música Sempre ao meu lado, por onde eu andar Sempre me ensina a viver e amar É ele quem diz e quem me conduz Porque, 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 vive Jesus Música Eu acho que você ainda não parou pra pensar Que você tem o corpo, braços, pernas pra andar Eu acho que você ainda não reparou Que você pode ver, ouvir e falar Música Entregue-se a ele, sem nenhum temor Viva por ele, e viva de amor É ele quem diz e quem me conduz Porque, 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 vive Jesus Eu vou te falar, porque vivo feliz Eu vou te dizer, porque vivo a cantar Eu vou te mostrar, quem me conduz Eu vou te mostrar, quem me conduz Porque, 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 vive Jesus Música Sempre ao meu lado, por onde eu andar Sempre me ensina a viver e amar É ele quem diz e quem me conduz Porque, 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 vive Jesus Eu acho que você ainda não parou pra pensar Que você tem o corpo, braços, pernas pra andar Eu acho que você ainda não reparou Que você pode ver, ouvir e falar Música Entregue-se a ele, sem nenhum temor Viva por ele, e viva de amor É ele quem diz e quem me conduz Porque, 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 vive Jesus Raimara Gracinha Essa daqui é a irmãzinha, como é seu nome? Wendemara Wendemara Raimara Imara, né? A nossa família É minha família, viu gente? Que linda Você não sabe como eu fico feliz em ter vocês Na minha vida Brigadasso, vai com Deus, tá? Volte sempre Não esquece de mim não, tá? Rezem por mim Dá um beijo Dá um beijinho Dá um beijão na moçada Vamos aplaudir Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Fui Tchau.